Oi gente, tudo certo? Eu sou a Jenny da Go Image e hoje eu vim aqui mostrar pra vocês o que a gente preparou pra esse dia das mães. A gente sabe como os ensaios demandam tempo do fotógrafo, não é mesmo? Então a nossa equipe preparou uma linha toda temática pra facilitar a tua rotina. Vem comigo que eu vou te mostrar os nossos produtos. Esse aqui então é o nosso Easy Book. Esse álbum foi escolhido com muito carinho pra fazer parte dessa campanha. O bacana desse modelo é que você pode escolher alguns temas prontos que a gente preparou pra você. A gente preparou quatro temáticas bem lindas pra você estar escolhendo no nosso site. Esse álbum é muito fácil de enviar e montar no nosso site. Ele tem 12 páginas, um papel silk, gramatura de 800 e várias opções de tamanhos pra você escolher. Ele é muito prático e fácil de enviar pro seu cliente. Legenda Adriana Zanotto